Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Quase 31 milhões de reais foram liberados para ações de emergência nos estados de Pernambuco e Alagoas, que estão sendo afetados por fortes chuvas. O repórter Paulo Laçalve tem mais informações ao vivo para nós sobre esse assunto. Olá, Paulo. Onde e como esse dinheiro vai ser aplicado? Boa tarde, Roberto. A todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, basicamente em ações de ajuda humanitária à população atingida pelas fortes chuvas em Pernambuco e Alagoas. Segundo as defesas civis estaduais, existem nos dois estados pelo menos 85 mil desabrigados. As autoridades municipais irão utilizar esses recursos para a compra de cestas básicas, kits de higiene pessoal, kits de limpeza, alimentos para a feitura imediata de pronto. Por exemplo, as pessoas precisam, nesses locais, fazerem a comida rapidamente. Então, alimentos para essa feitura imediata, colchões, galões de água, combustível, ou seja, uma série de ações, utilizações para esses recursos com esse intuito de uma ajuda humanitária imediata. O Ministério da Integração Nacional, até o último dia 31 de maio, reconheceu o estado de emergência, calamidade pública, em 26 municípios alagoanos e 24 municípios pernambucanos. E desse montante de recursos que você falou, cerca de 31 milhões de reais, algo como 17 milhões e meio de reais vão para Pernambuco e o restante para Alagoas. O próximo passo, depois dessa ajuda humanitária imediata e dessas ações que eu listei aqui, são os planos de trabalho que devem ser colocados em prática nesses municípios para o restabelecimento de serviços básicos à população. O Ministério da Saúde também anunciou, nesta sexta-feira, o envio de 12 toneladas de remédios e insumos, também para uma ajuda humanitária imediata, assistencial, a essa população atingida nos dois estados, Pernambuco e Alagoas. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está bem, Paulo. Obrigado aí pelas informações. Foram anunciadas hoje novas contratações no programa Minha Casa Minha Vida. São 25 mil unidades ao todo, um investimento que ultrapassa 2 bilhões de reais e que pode gerar 30 mil empregos diretos. São mais de 25 mil novas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida para a faixa 1 em 77 municípios do país. Podem ser contempladas nesta faixa as famílias com renda mensal de até 1.800 reais. Os investimentos nos novos empreendimentos ultrapassam os 2 bilhões de reais. E segundo o ministro das cidades, a meta para este ano é ainda maior. É bom lembrar que as metas fixadas, orçamentariamente, são 170 mil unidades na faixa 1 do programa, 40 mil unidades na faixa 1,5, havendo predisposição do Ministério das Cidades de elevar em 18 esse mix, também aumentando a participação da faixa 1,5 no programa, e 400 mil unidades na faixa 2 e 3 do programa, totalizando mais de 600 mil unidades ao longo desse ano como meta. O Minha Casa Minha Vida tem novas regras para a construção. A partir de agora, os empreendimentos terão no máximo 500 unidades por conjunto habitacional ou agrupamentos de até 2 mil unidades para cidades com mais de 100 mil habitantes. As novas contratações são pelo Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR, que privilegia critérios de urbanização e infraestrutura prévia. Ao selecionar as 122 propostas contempladas, o governo levou em conta a proximidade dos empreendimentos com escolas, hospitais, pontos de ônibus e outros equipamentos públicos. A ideia é dar acesso à moradia com qualidade de vida. O princípio é mais qualidade de vida, transparência para os novos critérios. Na consolidação das ruas entre os edifícios, cuidando de paisagismo, critérios de paisagismo, de acessibilidade, critérios com proximidade aos equipamentos sociais, às escolas, aos bancos, aos postos de correios, à infraestrutura básica e abrindo o programa para o atendimento aos municípios com menos de 50 mil habitantes que não eram atingidos pelo FAR. Os pacientes diagnosticados com esclerose múltipla contam agora com mais uma opção de tratamento no Sistema Único de Saúde. O medicamento vai reduzir os surtos e a progressão da doença com menos riscos aos pacientes. Outro fator favorável é que o remédio é via oral. De repente, a Raíssa começou a perder o equilíbrio, cair e ficar com a visão borrada. Foi assim que ela descobriu há três anos que tem esclerose múltipla, uma doença autoimune que ainda não tem cura. Depois de muitos meses de investigação, ela conta que ter o diagnóstico da doença foi um susto, mas um alívio também. É muito difícil porque a gente passa a adaptar muitas coisas, né? A gente tem que aprender de novo com muitas coisas. E tem que levar. Para tratar a doença, a Raíssa vai todos os meses ao hospital para tomar uma medicação na veia que diminui as crises e previne novos sintomas. Esse processo é cansativo e muito desgastante. Eu tenho acompanhamento com o neurologista a cada três meses, que faz toda uma bateria de exames também a cada três meses, sangue, exames de toque, de sensações, e também tenho a ressonância magnética pelo menos uma vez por ano. Atravessar a rua é uma tarefa simples para a maioria das pessoas, mas para a Raíssa é um grande desafio. E foi justamente pensando em pessoas como ela que o Ministério da Saúde incorporou o primeiro medicamento via oral de primeira linha para tratar a esclerose múltipla. Os principais sintomas da esclerose múltipla são alterações na visão, perda da sensibilidade, da força, do equilíbrio e da coordenação motora. Além disso, o paciente passa a não controlar as fezes e a urina. Depressão e ansiedade também podem ser um sinal da doença. Estão em fase final de estudo 14 medicamentos. Desses 14 medicamentos, 8 são orais. Então vai haver uma alteração completa na forma de tratamento da esclerose múltipla. A possibilidade de um remédio oral e com poucos efeitos colaterais para tratar a esclerose múltipla é um ganho de qualidade de vida enorme para os pacientes. Além disso, melhora a adesão ao tratamento, o que aumenta a eficácia dos medicamentos. O uso por via oral vai aumentar essa adesão ao tratamento e, consequentemente, um melhor controle da doença. E a novidade chegou como uma esperança na vida da Raíssa. Cada pessoa reage a um medicamento de forma diferente, por isso a variedade é essencial para o nosso tratamento. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, determinou a suspensão da venda de 38 planos de saúde de 14 operadoras em função de reclamações dos consumidores sobre a cobertura assistencial, negativas e demora no atendimento. A medida entra em vigor no dia 9 de junho e a lista dos planos e empresas suspensas está disponível no site da ANS. Nós ficamos por aqui. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho